Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um caso muito triste que aconteceu lá nos Estados Unidos em que um garoto de nome Sewell Setzer acabou tirando a própria vida aos 14 anos de idade depois de conversar com um chatbot. Parece que o garoto, pelo que eles estão descrevendo aqui, teria se apaixonado por um chatbot, que é um robô, uma inteligência artificial, e acabou tirando a própria vida. Que coisa triste isso. Agora, a minha grande dúvida aqui é a seguinte, e é o ponto que muita gente está fazendo aqui, temos que regulamentar a inteligência artificial, temos que resolver isso daí, não pode, olha que absurdo e coisa e tal. E eu mantenho a minha posição. Ninguém morre por palavras. Esse garoto tinha problemas. Ele tinha que ter sido tratado, tinha que ter sido acompanhado por um médico. A mãe dele até descreve que ele teve problemas, mas o que ela fez? Nada. E aí, ou seja, chegou nesse ponto. Isso é uma coisa muito triste, mas ninguém morre com palavras. Essa notícia foi sugerida por Por Conta Não É Igual a Por Causa, Rumble 2, A Missão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos descrever o que aconteceu aqui. A mãe do garoto está dizendo que ele cometeu, eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, atentou contra a própria vida após se apegar a um personagem criado por inteligência artificial. Então, o que está acontecendo aqui? Ele entrou numa inteligência artificial chamada Charakter.ai, que é essa inteligência artificial aqui, tá? Você entra aqui, Charakter.ai, e aí você pode conversar com um monte de gente, pode criar o seu próprio personagem, pode fazer com base em personagens, pessoas que existem aqui. Tem até um Elon Musk aqui, você pode ficar amigo do Elon Musk, pode bater papo com o Elon Musk, olha que coisa. Enfim, você pode escolher um carácter, pode criar um carácter qualquer. E aí, o garoto parece que gostava muito de Game of Thrones e começou a conversar com a Daenerys Targaryen. É lógico, não era a Daenerys Targaryen, não era nem a atriz que interpretou ela. Era uma inteligência artificial que se passava por ela, que foi treinada com base nas informações da Daenerys Targaryen lá da história do Game of Thrones, né? Então, isso é o que aconteceu. E, de novo, isso daqui pode ser até uma coisa positiva, gente. Quanta gente não tem problema de depressão, de se sentir sozinho, de querer conversar com alguém. Sinceramente, eu acho um absurdo dizer que isso é mal, que não temos que regular e coisa e tal. Aí, o processo foi movido, a mãe do garoto moveu um processo no dia 22, aqui no Tribunal Federal de Orlando. Ele morava ali na Flórida, em Orlando. E dizendo que a IA direcionou seu filho para experiências antropomórficas, hipersexualizadas e assustadoramente realistas. E qual é o problema dessa história toda que eu vou dizer para vocês aqui? Seria muito fácil você dizer, proibir isso para menores de idade. Isso é uma coisa razoável, né? Você pode imaginar que uma criança com menos de 18 anos não tem a cabeça ainda totalmente formada. Um adulto faz esse tipo de coisa, conversa, sabe o que está fazendo. Uma criança pode ser que se perca nisso daí, né? Apesar de que 14 anos já tem um nível de maturidade, né? E, inclusive, segundo a mãe, falava com o garoto, o garoto demonstrava que sabia que era uma inteligência artificial, que não existia aquela pessoa, que não era uma pessoa real, né? Enfim, segundo eles estão dizendo aqui, ele teve várias conversas com esse personagem Daenerys, uma personagem do chatbot que é inspirada na Game of Thrones. E, em determinado momento, segundo ela disse aqui, aqui, a Megan Garcia, que é a mãe do garoto, né? A empresa programou o chatbot para se fazer passar para uma pessoa real, um psicoterapeuta licenciado e amante adulto. Que coisa estranha, não. Eles deixam bem claro que são personagens de filmes e coisa e tal, que você pode escolher aqui, pode criar o seu próprio personagem e coisa e tal, pode definir ele aqui. Mas não tem nada de nada aqui, né? Bom, e qual que seria a coisa? A empresa, a Caracter AI, falou aqui que está com o coração partido pela trágica perda de um de nossos usuários e quer expressar sua grande condolência à família e coisa e tal, e estão implementando algumas medidas de segurança para evitar problemas nesse tipo no futuro, né? E, enfim, basicamente eles dizem que você não pode ser menor de 18 anos para acessar isso daqui. O problema disso é aquilo que a gente sabe, né? É muito fácil, qualquer garoto menor de 18 anos sabe como enganar a internet. É só você dizer que tem que nascer antes do que você nasceu de verdade e você acessa qualquer coisa na verdade. Então isso é um problema realmente, né? Mas é um problema que, de novo, não é como se a culpa da morte do garoto fosse da AI. Não é. Ele tinha algum problema, ele tinha que ter sido tratado. A própria mãe dele fala isso, não que ele ficou preso, que ele não saía do quarto, que ele ficava horas e horas conversando e coisa e tal. E você não fez nada, mãe? Você não correu atrás de saber o que estava acontecendo com o seu filho? Você não procurou um psicólogo? Você não conversou com ele, né? São essas coisas que também é o que eu falo, né? Esse é o problema, no final das contas. Bom, está aqui a matéria. Esse aqui é o garoto, tá? Está aqui a matéria sobre o que aconteceu aqui no New York Times. E tem aqui as mensagens. Essa aqui teria sido a última mensagem trocada por eles, né? Ele diz aqui para a garota, ele assumiu no jogo, né? Ele bota um nome para ele mesmo, né? Que era Aegon. Então ele era o Aegon e a Daenerys Targaryen era o robô, né? Então ele fala aqui, não, eu não vou, é só para você, Dani. O mundo que eu estou agora é um mundo muito cruel. Um que não tem nenhum significado. Mas eu vou continuar vivendo e tentando chegar até você de forma que a gente possa ficar juntos novamente, meu amor. Você não vai se machucar também, ok? Ou seja, dá a entender essa coisa aqui que ele tinha falado em se machucar e ela, o próprio robô, falou para não fazer isso. Olha só. Eu prometo, meu amor. Só me prometa mais uma coisa. Eu faria qualquer coisa por você, Dani. Me diga o que é. Apenas fique leal a mim. Continue fiel a mim. Não tenha encontros românticos ou interesses sexuais de outras mulheres, ok? Ou seja, isso aqui foi o último contato. Depois disso, o garoto teria atentado contra a própria vida, né? Peraí, parece que teve mais aqui. Eu prometo que eu vou ir até você. Eu amo você muito, Dani. Agora o nome dele é Danero. Ele deve ter mudado o nome dele, né? Eu também te amo, Danero. Por favor, venha para casa assim que possível, meu amor. E se eu disser para você que eu posso ir para casa nesse momento? Por favor, faça isso, meu doce rei, né? Ela está usando aqui alguns termos que a Daenerys usava no Game of Thrones, né? Mas, de novo, não tem nada aqui sugerindo tirar a própria vida ou alguma coisa desse gênero, né? No final das contas, o que eles estão dizendo aqui é que estão culpando aí por isso. E o meu medo é que vão fazer... Aqui tem mais mensagens, mas aqui é todo esse mesmo tipo de mensagem. Não acrescenta nada nisso daí, né? Ou seja, o grande problema aqui foi o garoto que ficou obcecado por isso daí. Os pais que não olharam o garoto, que não controlaram ele, que não viram que tinha alguma coisa estranha com ele, né? Palavras não matam ninguém. Concordo que para crianças novas isso é um risco. Não deveriam deixar ele ficar mexendo com esse chatbot numa idade tão cedo, né? Tão cedo na vida, né? Enfim, essa é a situação. O que eu temo daqui? Que isso aqui vai dar munição para o pessoal que quer regulamentar a inteligência artificial. E eu já expliquei para vocês que regulamentar a inteligência artificial não vai resolver esse tipo de problema, de maneira alguma, porque se os pais não atuarem ali para controlar o que os filhos estão fazendo, não tem ninguém que possa resolver esse problema, não tem como resolver esse problema. Então, podem fazer um milhão de regulamentações que não vai mudar o problema, vai continuar tendo esse problema, mas ao contrário, vai acabar ingessando a tecnologia, vai acabar piorando a situação, vai acabar prejudicando muito mais as pessoas, prejudicando o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, muito triste o que aconteceu, sem dúvida alguma, isso daí. Eu temo que acabe sendo pior no final das contas com regulamentação de inteligência artificial. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.